Olá amores e amoras, bem vindos no canal Andréia apaixonada por animais. No vídeo de hoje nós vamos fazer um Quem Nunca. Então vem comigo, assiste completo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve desse ladinho aqui, curte aqui, compartilha com seus amigos. Já são mais de 500 vídeos aqui no canal. Então bora lá. Então pessoal, o Quem Nunca de hoje vai ser sobre busão, ônibus, quentão, enfim, como você preferir chamar o teu meio de transporte, transporte coletivo. Quem nunca estava dentro de um ônibus, de um quentão, enfim, do nome que você preferir, estava lá de boa, sentado, sozinho, sozinho, relaxado, escutando tua música, ou olhando mesmo para a paisagem, ou querendo tirar aquele soninho gostoso. E de repente senta alguém do teu lado, já chega com uma mochila ou com uma bolsa, já chega te dando uma bolsada, uma mochilada, você já toma aquele susto. Por que isso? Aí a pessoa, ah, desculpa aí, desculpa aí, que a bolsa está pesada. Aí você está, no primeiro momento você, ah, tudo bem. Claro que foi sem querer, lógico, a gente também tem que ter, né, consciência. Aí essa mesma pessoa daqui a pouco abre essa bolsa ou a mochila e tira um pacotão de biscoito de polvilho lá de dentro e começa a comer do teu lado. Primeira coisa, aquele barulho, a pessoa mastigando com a boca aberta. Segunda coisa, cada mordida que a pessoa dava no biscoito de polvilho, voava polvilho para cima de você. No final, você já estava todo sujo de biscoito de polvilho e ainda teve que ficar escutando aquele barulho horrível de pessoa que come com a boca aberta. Outra coisa também, você está lá no ônibus sentadinho, sentadinha na boa. Daqui a pouco, se entra alguém do teu lado, pega um celular e começa a falar alto, falando da vida do vizinho, da vizinha, do pessoal da rua, enfim, falando de todo mundo, falando mal da vida de todo mundo. O ônibus inteiro escutando e você mais ainda porque você está do lado da pessoa. Se bobear, a pessoa está falando tão mal de tanto as pessoas que só falta ela falar mal dos passageiros e de você que está do lado dela. Então, quem nunca passou por isso? Outra situação também que realmente faz parte de quem anda de ônibus no Brasil. Você está lá no teu ônibus, tranquilo, sossegado, chega aquelas pessoas tossindo, tossindo, espirrando, não são capazes nem de colocar um lencinho, nem a mão, nada. A pessoa tosse, quer dizer, acho que ela está querendo botar vírus em todo mundo, porque a pessoa com o mínimo de consciência, ela sabe que gripe, resfriado, se transmite de uma pessoa para outra. Então, não custa nada essa pessoa, já que ela está gripada, resfriada, usar um lencinho, uma toalha, mas não. Dentro de um ônibus, não sei o que acontece, principalmente esses ônibus com ar-condicionado, é um tal de tossir, um tosse ali, quando um começa a tossir ali, o outro só está tossindo lá, o outro está tossindo do teu lado, o outro está tossindo atrás, o outro está tossindo na frente, espirrando em cima de você. Se bobear, você fica até com o cabelo todo babado de espirro. Ninguém merece isso, mas quem nunca passou por uma situação dessa? Então, andar de ônibus, andar de ônibus é uma situação assim, que a gente tem que estar preparado para enfrentar essas coisas. Isso são algumas das coisas que quem nunca, se a gente for parar para pensar, é uma lista grande, é muita coisa desse tipo assim, desagradável, de passageiros desagradáveis que a gente encontra quando a gente passeia, viaja de ônibus, ou vai trabalhar de ônibus. Mas temos que ser esportistas, levar no esportista, porque se a gente for todo dia levar a sério isso tudo que eu falei, outras coisas mais, a gente nem vai conseguir mais sair de casa. O pessoal vai cair na pancada todo dia dentro do ônibus, porque todos os dias, em todos os ônibus, rodando por esse Brasil afora, vai ter passageiros desse jeitinho que eu falei. Pode ter certeza, você com certeza, você já encontrou alguns desses ou todos desses. É verdade? Ai, meu pai do céu, a gente tem que levar as coisas na esportiva. Gente, obrigado, o vídeo foi pequenininho. Esse quem nunca, eu vou fazer outros quem nunca sobre outros temas, tá? Hoje foi do nosso busão, quentão, bom? Mas eu vou fazendo outros aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, cursa aqui, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá? Beijo enorme no coração. Ah, você deve estar perguntando rapidinho. Cadê o Sam? O Sam tá brincando pelo chão. Mas o Sam tá aqui na minha perna, deixa eu ver se eu consigo. Quando ele tá aqui na minha perna, ele não, ele não quer saber. Peraí, deixa a mamãe pegar você, gotosa. Vem cá. Ai, Saminho, ai, Saminho. Ai, ui, ui. Estão escutando o barulho dele, ele não quer vir. Ele tá aqui. Mas ele não quer vir. Então, ele não quer vir, não quer vir. Mamãe respeita. Então, gente, beijão enorme no coração. Fiquem todos com o Senhor Jesus e voltem sempre, tá bom? Quem nunca?